Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliádrio. Vamos agora comentar mais uma questão no nosso plantão. Vamos agora comentar a questão número 4 da lista de exercícios de urbanização do monstro, que vai dizer o seguinte. A área urbana da cidade de Juiz de Fora é cortada pelo rio Paraibuna. Estabelecida ainda na antiguidade, a relação entre rios e cidades vem sofrendo com a urbanização um grande desgaste, pois os rios, de essenciais para o desenvolvimento do tecido urbano, tornaram-se fontes de conflitos. E o item A basicamente vai perguntar o seguinte. Cite dois fatores que mostram como a urbanização afeta a vazão de um rio. A questão principal aqui a ser analisada é a seguinte. Será que a canalização dos rios também não poderia ser citada como um desses fatores? E olha só, respondendo de maneira bem direta essa pergunta, sim, tudo bem? Realmente, a canalização, ou seja, concretar o leito de um rio, concretar a calha de um rio, isso pode sim ter impacto direto na vazão, ou seja, na quantidade de água que passa em um determinado trecho do rio por unidade de tempo. E, portanto, a gente pode sim, sem problema nenhum, considerar a canalização ou retificação de cursos de água como um desses fatores. Só nota o seguinte. Quando a gente fala de canalização e retificação de rios, a gente está falando de um processo que está muito vinculado à urbanização, tal como está sendo colocado aí nessa questão. E, na prática, a gente está falando de um processo que está incluso em um processo ainda maior, que é a própria impermeabilização do solo em ambientes urbanos. Até porque, como a gente comentou, quando a gente canaliza um rio, retifica um rio, a gente está colocando concreto no leito, colocando concreto na calha do rio. Então, também é uma forma de impermeabilizar o solo em ambientes urbanos. Agora, a impermeabilização dos solos é fundamental de aparecer nessa resposta, justamente porque a gente está falando de concreto e asfalto. E esses materiais impedem a infiltração da água, especialmente da água da chuva. E, quando a gente tem uma drástica redução na infiltração, há um aumento proporcional no escoamento superficial. E, claro, a água tende a escoar para os pontos mais baixos da cidade, que, de modo geral, vão ser justamente os rios. E é por isso que, quando a gente tem grandes pancadas de chuva em tecidos urbanos muito densos, em centros urbanos muito densos, há uma grande tendência de haver alagamentos e enchentes. Tudo bem? Então, é fundamental que a impermeabilização dos solos apareça na resposta. Mas, claro, a canalização pode estar presente também, até porque a canalização potencializa esse processo. A partir do momento em que a gente concreta o leito de um rio, a calha de um rio, isso, como a gente comentou, pode afetar a vazão e contribuir para potencializar as enchentes. Tanto é que tem muito engenheiro que, hoje em dia, diz que, de modo algum, a gente deve fazer esse tipo de procedimento, de canalizar os rios. Porque isso realmente pode potencializar os problemas de enchentes em ambientes urbanos. Tudo bem? Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa dúvida também. E até mais!